Veio Sobre Mim A mão do Senhor e em espírito me colocou No meio de um vale que estava cheio de ossos secos Me mandou profetizar E eu falei assim, Senhor, Tu sabes Senhor, Tu sabes Profetizei como se me deu ordem E ouve-se um ruído E veio o vento dos quatro cantos E começou soprar Eu clamei Sopra, Espírito E dos quatro ventos Começou soprar Eu clamei Eu clamei Eu clamei Eu clamei Vem soprar aqui Vem fazer milagre Vem com o impossível Vem com autoridade Vem tocar em nossas vidas Vem curar nossas feridas Desce com o som de cura aqui neste lugar Repreende a morte Tem autoridade É Deus dos impossíveis Senhor da tempestade Tem doutorado em cura E poder para curar Como apenas uma orbe Faz o morto levantar Levanta pra andar Levanta pra marchar Levanta pra marcar Por onde você passar Levanta pra dizer Que Cristo tem poder Que tudo que é possível É possível onde crer Levanta pra andar Levanta pra marchar Levanta pra marcar Por onde você passar Levanta pra dizer Que Cristo tem poder Que tudo que é possível É possível ao que crer Mesmo depois da morte Através dele Jesus milagres superou Era tanta virtude de Eliseu Que até mesmo Seus ossos um homem curou Como explicar a cura de um cego Que a vida inteira não enxergou Como sua saliva fez lodo Pra fazer o cego ver A mulher que há doze anos Sofria de hemorragia Bastou tocar na orla do mestre E o milagre recebeu E hoje não é diferente Pois o mestre ele está aqui Se prepare para receber milagres E o vento vai sofrer aqui Vem soltar aqui Vem fazer milagre Vem com o impossível Vem com a autoridade Vem tocar em nossas vidas Vem curar nossas feridas Desce com o som de cura Aqui nesse lugar Repreende a morte Tem autoridade É Deus dos impossíveis Senhor da tempestade Tem doutorado em cura E poder para curar Como apenas uma ordem Faz o morto levantar Levanta pra andar Levanta pra marchar Levanta pra marcar Por onde você passar Levanta pra dizer Que Cristo tem poder Que quando quer possível É possível o que quer Levanta pra andar Levanta pra marchar Levanta pra marcar Por onde você passar Levanta pra dizer Que Cristo tem poder Que quando quer possível É possível o que quer Levanta pra andar Levanta pra marchar Levanta pra marcar Por onde você passar Levanta pra dizer que Cristo tem poder Que tudo que é possível é impossível ao que crer Levanta pra andar, levanta pra marchar Levanta pra marcar por onde você passar Levanta pra dizer que Cristo tem poder Que tudo que é possível é impossível ao que crer Levanta e anda, pega a espada pra lutar Levanta e anda, onde ninguém marchar Levanta e anda, pega o escudo da fé Quem está contigo é Jesus de Nazaré Levanta e anda, pega a espada pra lutar Levanta e anda, onde ninguém marchar Levanta e anda, pega o escudo da fé Quem está contigo é Jesus de Nazaré Levanta e anda